Agora chamo o Jaíldo pra fazer sua chegada Outra fera de carreiro que não sabe dizer Outra fera de carreira Se espalha pelo chão, todo ano faz assim Se espalha pelo chão, todo ano faz assim O caboclo quando é bom, foi isso pelo pão O caboclo quando é bom? O caboclo quando é bom, foi isso pelo pão O caboclo quando é bom, foi isso pelo pão O caboclo quando é bom, foi isso pelo pão O caboclo quando é bom